Povo, eu gostei desse negócio de fazer live pra desmascarar ao vivo, né? Bom que serve de prova, não tem como dizer que eu inventei. Então resolvi abrir uma live aqui pra fazer uma investigação junto com vocês. E aí, Jerusa! E aí, Pedro Miranda eu falei ontem, desmascarei ele ao vivo ontem e coloquei a live, tem no meu feed do Instagram e também tá no YouTube. E agora eu vou desmascarar outro da quadrilha aqui, ó. Ajuda com o Daniel pra acabar com a safadeza de jogos. Ah, eu descobri o perfil dele outro dia, cara. Até compartilhei lá no Twitter. Eu vou procurar saber mais aí dele. Ó, de Paris. Terror dos golpistas. Minha gente, é o seguinte, eu vou virar a tela aqui pro meu computador. pra gente ir fazer a investigação junto aqui. Beleza? Cara, eu ouvi dizer que o negócio de Doterra é pirâmide mesmo. Mas eu não investiguei afundo ainda não. Só vi por alto. Então vamos lá. Eu vou virar a tela aqui do computador pra desmascarar mais um cara dos encapsulados. Simbora. Bom, desmascarar hoje esse cara aqui, ó. Matheus Lopes. Olha só a bio dele, ó. Ajuda pessoas comuns a mudarem de vida vendendo na internet sem aparecer curso gratuito. Sem aparecer, mas ele não disse como, né? Ajuda pessoas comuns a mudarem de vida vendendo na internet, enganando as pessoas, principalmente os idosos, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Esse site aqui é o da Braip. Que é o site onde vende todos esses encapsulados que eu falo. Todos esses produtos milagrosos. São vendidos aqui. Então essa plataforma aqui serve tanto pra pessoa de disponibilizar o produto pra afiliados. O que que é afiliados, pra quem não sabe? São pessoas que revendem esses produtos. Então ele disponibiliza aqui pra galera revender. E a Braip também serve como gateway de pagamento. Então ele recebe pagamento. Você pode comprar esses produtos aqui. Que a Braip vai receber o pagamento. E vai repassar o valor para o produtor do quem fez o produto. E fica com uma porcentagem das vendas. Beleza? Então essa plataforma é pra isso. Pra deixar aqui pros afiliados. E pra fazer a intermediação da compra. E aqui tem todos os produtos vagabundo. Lift, Detox, Black. Todos esses produtos aqui eu já desmascarei. Todos eles. Só que eles ficam falando que não foram eles que fizeram. Que copiaram. Que não tem controle. Porque quem faz as propagandas enganosas são os afiliados. Que eles não tem nada com isso. Eles sempre falam isso. E esse Matheus. Ele mandou a advogada dele me ameaçar de processo. Me mandou uma notificação extrajudicial no inbox. E ele é dono desse produto aqui. Que é Cúrcume. Lopes Investimentos. É do Matheus Lopes. Então vamos clicar aqui em mais informações. Então tá aqui. Cúrcumigotas. Aí abreviário pra C.C.Y. O produto físico mais fácil de vender. Enganando as pessoas todos os dias. Então eu vou clicar aqui em Cúrcume. Então esse aqui é o site oficial que está dentro da Braip. Olha isso. Então vamos analisar aqui o site do Cúrcume. Fórmula avançada para combate às dores articulares do corpo. Isso aqui já tá errado. Porque isso aqui é um suplemento. E suplemento não pode fazer a promessa que vai tratar nenhum tipo de dor. Não cura doença. Não trata dores. Nada disso. Então já tá errado. Alívio das dores nas juntas do corpo em poucos dias. Alívio imediato das dores. Agora por que esse dores aqui tá com letra maiúscula? Por que que tá tudo com letra maiúscula? Aqui já não tá mais. Alívio imediato tá com letra maiúscula. O dores tá com maiúscula. As articulações duras tão com minúscula. Tipo os caras não sabem nem escrever, mano. E quer fazer um bagulho pra tratar dor dos outros. Os caras não tem nem estudo. Os caras que fazem isso aqui. Eu quero aliviar a dor. Com uma exclamação. Vamos lá. O cúrcuma alivia dores causadas por artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, inchaço. Traz a pessoa amada em sete dias. Não permita que a dor tire sua alegria. Aqui, ó. Agora eles não estão contratando mais do 20 pila. Porque já tá manjado. Aí o que eu acho que eles estão fazendo? Eles estão chamando amigo. Chama qualquer um que tá passando na rua. E manda falar que usou o produto. Porque o 20 pila já tá manjado. Então esse povo aqui, ó. Deve ser a galera que trabalha lá com eles. Parente, próximo. Aí eles pegam e pedem pra pessoa dizer que tá tomando isso aqui. Veja porque o cúrcuma alivia dor de forma rápida e eficiente. Aí aqui embaixo, gente. Olha só. Aqui tem o doutor Luiz Fernando. Fernando Luz, aliás. Fernando Luz que indica o cúrcuma. Só que esse camarada aqui, ó. Não existe. Não existe esse médico. Isso aqui é modelo de banco de imagem. Não existe. Vou ver se eu acho que pesquisa visual. Ó. Pesquisei aqui pela imagem. Olha isso. Esse cara é modelo de banco de imagem. Esse médico não existe. Então tá. Eu já tinha denunciado isso. O cara há pouco se lixou. Não tirou do site. Disse que ia me processar. E tá aqui. Ó. Então tá. Até aqui, então. Temos isso. Só que. Agora eu vou dar uma olhada no que tem dentro da hospedagem. O que é que eles usam como propaganda. Aí eu venho aqui e digito site map. Ó. Site map. Xml. Que ele vai mostrar os arquivos que tem dentro desse site. Eu já dei uma olhada aqui, ó. Eu clico aqui. E vai aparecer as páginas que tem aqui dentro da hospedagem. Aqui nesse ADV aqui. Agora vocês vão ver, ó. Ó. ADV. Aqui, ó. Clonaram o site do G1. Aí se eu mostro isso aqui em vídeo gravado, eles vão dizer que foram afiliados que fizeram. Que eles não têm culpa. Que eles são honestos. Aqui é a honestidade deles, ó. Eles criam uma matéria falsa como se fosse do G1. Pra poder enganar os outros. Aqui, ó. Inventa uma história triste. Ah, Fátima da Conceição estava com dores. Aí achou esse remédio milagroso. Aí comprou. Aí tá aqui na G1. Por que o curma é tão eficiente? Por que que Matheus Lopes está copiando o site da G1? Né? Aqui, ó. Isso aqui é tudo fake também. Essa galera que comenta aqui não existe. Então isso aqui, ó. É crime, né? De plágio. Não sei se plágio é crime, né? Mas é um plágio. Tá copiando o site da Globo. Isso aqui é crime de propaganda enganosa. E deve ter alguma coisa além por conta da questão da saúde, né? Que tá lidando com saúde. Então aqui, ó. Aqui acho que tem mais uma propaganda deles, ó. Ó. Vovó de 84 anos revela como conseguiu se livrar das dores nas articulações e correr uma maratona de 42 quilômetros. Foi como? Foi tomando cúrcume. Onde tá? No bem-estar, no site do G1. Os caras copiaram o site do G1 e inventaram que uma vovó tomou cúrcume. Fala, meu filho, ou o seu Gomes aí que tá falando besteira. Suplemento é pra pessoas saudáveis. O produto que esse cara tá vendendo é crime. Suplemento alimentar não pode ser vendido para tratar dores, tratar doenças. Suplementos alimentares são pessoas saudáveis. Para pessoas saudáveis. Os suplementos que eu faço propaganda são da Growth. São destinados para melhora da performance e complemento da alimentação. A Growth não vende nada milagroso. Não faz matéria falsa no G1. Não compra depoimento falso. O cara quer comparar uma empresa de suplemento top, né? Que vende direto da fábrica, com um charlatão que engana idoso. Então, vamos lá. Já tem duas propagandas enganosas aqui do cúrcume e dois sites da Globo copiados. Deixa eu ver se tem mais aqui. Página de venda, não. Então, eu vou voltar aqui na Braip. Então, o cúrcume já foi, ó. Agora, tem mais dois produtos do Matheus aqui, ó. Gotazil e Fignar. Também é dele, ó. Vamos ver esse Fignar aqui. Fignar, gente. É para tirar a gordura do fígado. Gordura do fígado. Vamos lá. Vamos ver o que esse produto oferece para a gente. Vou clicar aqui no site dele. Fignar.com.br Estamos dentro do site oficial, ó. Para não dizer que é site de gente que fez por maldade. Para denegrir a empresa. Minha empresa é honesta. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Médico que não existe também. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Quero ver os depoimentos. Ó, os depoimentos. Agora, eu acho que eles não estão usando mais a galera do 20 Pila. Só que essa mulher aqui, essa senhora aqui, vamos ver o que ela tem para dizer, ó. Que mulher também tem gordura no fígado? Pois é, eu tive. Eu curei com o Fignar. Se você também sofre desse problema, eu recomendo. A senhora tem gordura no fígado. Só que essa mesma senhora está em outro site, ó. Eu vou achar aqui para vocês, ó. Sinata Gotas. Deixa eu ver se eu acho aqui o site que eu vi. Eu vi essa senhora. Eu acho que foi nesse site que eu estou te falando aqui. Vamos ver. Ah, a internet está demorando. Aqui. Sinata Gotas. Olha quem está aqui, ó. Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline. Eu estou aqui para dar um depoimento a respeito do Sinata Gotas. Eu já usei outros produtos na minha pele. Mas eu não obtive o resultado como eu encontrei com o Sinata. Quando a gente passa dos 40, 45, a pele começa a ficar ressecada, começa a acentuar as linhas de expressão. E nenhuma mulher gosta disso, né? Então, eu encontrei no Sinata o que eu precisava para renovar a minha pele. Eu indico para vocês. Ele reúne os melhores ativos do mercado. Vale a pena. Sim, gente. Então, aqui, ó. A mesma mulher que está com problema no fígado, também usou o outro problema para a pele, ó. A mesma mulher... Sabia que mulher também tem gordura no fígado? Pois é. Eu tive. Eu curei com o Fignar. Se você também sofre desse problema, eu recomendo. É incrível a cara de pau desse povo. Aqui também, ó. Tem esse cara aqui. Ó, esse cara aqui, ó. Hoje estou aqui para dar o depoimento sobre o Fignar. Após ser diagnosticado com gordura no fígado, passei a fazer uso do Fignar. É um medicamento natural que abaixou consideravelmente os índices de gordura no meu fígado. Recomendo para você também. Fignar. Então, ó. Fignar, esse maluco aqui, eu pesquisei por ele e esse cara, ele já foi vereador. Eu acho que lá na cidade do Matheus. Ó ele aqui, ó. Preto Olair. Esse cara que deu o depoimento, é esse maluco aqui. Ó, ele já foi vereador. E ele segue o Matheus. Então, o que que eu acho? O que que eu acho que eu suspeito aqui? Que eles são amigos. E ele falou assim, mano, quebra uma para mim aí. Diz que tu estava com gordura no fígado, tomou esse produto bosta aqui e melhorou. Ah, tá, mano. Já é. Foi lá e gravou para o cara, entendeu? Por que que um cara que já foi prefeito vai tomar um troço vagabundo desse para o fígado? Se o cara tem problema no fígado, ele vai no médico. Não vai tomar isso aqui. Ó, esse maluco aqui também, ó. Achei ele. Acho que é esse aqui. Olá, pessoal. Fui diagnosticado com gordura no fígado. Fiz várias dietas, até como comportamento profissional. E tomei vários remédios. Nenhum adiantou. Então, eu busquei medidas naturais, remédios naturais. E eu achei esse Figna. E eu aconselho muito a vocês, porque não prejudica o organismo. E foi muito eficiente para mim. Então, o cara tomou o remédio, não adiantou. O que adiantou foi tomar esse placebo aqui do Matheus, né? Os caras não sabem nem escrever, tudo escrito errado no site. E estão farmacêuticos. Estão criando troço revolucionário. Esse maluco, é esse aqui, ó. Que deu aqui o último depoimento. Esse cara de terno aqui, ó. Já viajou 32 países. 340 mil seguidores. Já foi para tudo quanto é lugar. e está tomando esse placebo para o fígado. Você acha que um cara desse aqui vai comprar esse placebo? Provavelmente, ele é amigo do Matheus, do Kaiser. Eu dei uma olhada aqui em quem que ele segue. Ele segue o Kaiser, que é o dono da Bripe. O Matheus, ele não segue não, mas o Kaiser, ele segue, que é o dono da Bripe. Então, vamos lá. Não acabei aqui com o Fignard ainda não, hein? Então, isso aqui para eles, cara. Isso aqui deve sair menos de 10 reais. Aí, eles vendem aqui, ó. Leve 12 por 600 e pouco. Entendeu? Aí, a galera vai comprando. É um lucro absurdo. Nem sei o que tem dentro disso aqui. Tem que mandar fazer análise para ver o que tem dentro disso. Vai ver, nem tem nada. Porque não tem nenhuma fiscalização. Agora, eu vou dar uma olhada o que tem dentro desse site aqui. Dentro dessa hospedagem. Sitemap.xml. Vamos ver o que tem dentro desse site aqui, ó. Fignard.com.br Vamos ver aqui, ó. ADV, ó. ADV é quando tem essas... Aqui, ó. Copiou o bem-estar da Globo também. Descoberta. Como limpar a gordura no fígado de forma rápida para reverter a estaltose hepática. Olha isso. Os caras copiaram o site da Globo. Que teve uma descoberta agora, milagrosa. que vai tirar a gordura do teu fígado. Aí, aqui, ó. Eles vão criando toda uma narrativa do que causa. Aí, aqui embaixo, eles vão... Vão dizer o que... Aqui, bota um medo, ó. A gordura no fígado coloca um risco de 25% da população. Aí, eles botam propaganda para rodar para idoso, né? Para pessoas que não têm tanto conhecimento de internet. Pessoa que está passando por problemas. Então, eles vão tocar direto na dor da pessoa, né? Ó, refluxo, gastrite, mal-álito. Ó, 100% de eficácia comprovado junto com a Anvisa. Isso aqui também é uma grande falácia. Porque a Anvisa não comprova nada. Quando você... É... Vai colocar um medicamento à venda. Você... Você que tem que bancar os estudos e provar que aquilo ali funciona. Aí, com esses laudos, né? Com esses testes que funcionam, você manda os testes para a Anvisa. E a Anvisa vai liberar para você vender em território nacional. Então, a Anvisa não comprova nada. Quem tem que comprovar que funciona é você, através de laudos, de estudos científicos. Não é assim, não. Isso aqui é um suplemento alimentar. Então, não precisa mostrar eficácia. Então, ele não pode ser vendido para tirar gordura no fígado. Para tirar dor de cabeça. Isso aqui é proibido. Entendeu? O suplemento alimentar são para pessoas saudáveis. Não é para quem está com gordura no fígado. Só que no Brasil não tem lei, né? Aí, fica fácil do... Desse povo ganhar dinheiro, ficar rico e querer ensinar os outros a ganhar dinheiro para a internet. Ganhar dinheiro como? Enganando os outros. Acho que tem esse aqui também. Não sei o que é esse. Descoberta. Fígado sobrecarregado de gordura. A verdade sobre o fígado gordo. Ó. Clonaram o site do G1 também. Inventa toda uma matéria aqui, ó. Uma escrita horrível. Tudo com três pontinhos. Você acha que a Globo vai fazer isso aqui, ó? Botar redicência, redicência. Começar a frase com redicências. Os caras não sabem nem escrever, mano. Os caras querem vender produto para fígado. Os caras tudo semia-alfabetizado, cara. Isso aqui é crime. Crime de propaganda enganosa. Crime contra a saúde pública. É crime de plágio. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eles colocam que... Ó. 100% seguro. Aí coloca a coisa da Anvisa aqui, ó. A Anvisa nem tá sabendo disso aqui, ó. Coloca selo da Anvisa. Comentários falsos. Então é isso aqui, ó. Outro produto do... Vou botar a cara dele aqui de novo. É esse rapaz aqui, ó. O cara não sabe nem escrever. Faz os sites tudo mal feito. E quer curar os outros de fígado. Tirar a dona junta. Irmão. É só no Brasil mesmo isso? Ou será que em outro lugar também tem isso? Aqui na Braip, ó. A loja da Braip. Já aproveitar o gancho. Quase tudo que tem aqui é golpe. Quase tudo que tem aqui, 90%. Ó. TV Box pirata. Outro produto pro fígado. Meu irmão. O Brasil é terra de ninguém mesmo. Então. Já desmascarei mais um. Ao vivo aqui pra vocês. Vou aproveitar e vou salvar a live. Pra deixar como prova lá no YouTube.